Estou aqui na Travessa 4, Vila 4, esquina aqui com a Arrofrutos de Maio. O fato é, senhores promotores, senhores juízes, aqui é um local onde a gente não consegue nada. Mas daqui lá para o outro lado tem água, tem esgoto, tem tudo. E aqui só não tem a Prefeitura, na casa de asfalto e guias. Asfalto e guias. Estamos mostrando para a Vossa Excelência para que ajude nós. Ajuda nós, porque nós estamos aqui abandonados há pelo menos 30 anos. E a cadeia de eleição vem gente aqui e fala besteira. A gente vota, acredita e nada acontece. Vereador não faz obras. Quem faz é o prefeito. Estamos solicitando o nobre promotor para que cobre o prefeito, para que a gente consiga aqui a calçada e o asfalto. Está aí, ó. Esse vídeo é um ofício. Sempre relembrando vocês, Adão. Vereador não faz obras. Juntos.